Fala galera, VGNera trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e pessoal no vídeo de hoje como vocês viram aí no título, eu criei a minha primeira pista aqui no Rio Climb Racing 2 e olha só onde ela tá, ela está bem aqui, se chama, eu dei o nome de Racing VG mas antes, antes de eu mostrar aqui o mapa aqui pra vocês, não se esquece, se você for novo no canal se inscreva aí, deixa o like pra apoiar os vídeos aqui e também compartilha o vídeo é muito importante também você compartilhar o vídeo pra aí divulgar ainda mais aqui o canal fechado e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos e eu recentemente eu coloquei aqui no canal, eu ativei né, o seja membro então se você tiver condições financeiramente, quer apoiar o canal né, financeiramente seja um membro VG como é o exemplo do Gold Gamer GG muito obrigado Gold Gamer por se tornar um membro aqui do canal é 1,99, você se torna membro aqui do canal e pode, eu falo no vídeo né, depende da quantidade de membros aí que tiver eu falo no vídeo, mas vai estar aparecendo aqui na tela os membros né, os novos membros aí, os membros VG aqui do canal e quem não sabe aí, o Gold Gamer GG também faz vídeos aí de Rio Climb Racing 2 no canal dele então assim que você assistir esse vídeo aqui, passa lá no canal dele e dá um salve lá, diz que veio do canal do VG que aí ele vai estar dando o like aí pra todo mundo, beleza? então vamos lá, vamos tá mostrando aqui como é que eu fiz esse mapa aqui esse mapa bem diferenciado no começo aqui, temos umas moedas com combustível e essa rampa aqui então vamos lá, opa, calma lá, não quero editar né então ó, logo no começo temos 3 formas eu fiz assim, 3 formas de chegar na linha de chegada temos a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo vamos ver, são 3 formas né eu vou mostrar primeiro a parte de cima né, a forma de cima essa pista é bem simples né, é mais reta né mas eu quis fazer uma pista diferenciada aí temos aqui essa reta aí tem logo essa rampa aqui né você vem aqui, aí tem essa reta com moedas né e temos aqui também essa parte, essa casa aqui né e depois a linha de chegada beleza, tranquilo vamos lá, vamos continuar aqui depois eu vou jogar aqui pra mostrar pra vocês bom, a parte do meio aqui temos umas moedas, combustível e tem logo essa parte aqui com o nome VG eu tentei fazer né, as letras né, no caso V e o G mas esse G aqui eu não sei se tá se tá, podemos dizer um G né mas eu tentei fazer um G aí tem umas moedas né, dois troncos aí tem combustível aqui com essa rampa aí tem umas moedas aí tem logo aqui uma água né caso você caia você perde mas é bem difícil a pessoa cair aqui né porque o veículo vai tão rápido mesmo se você não estiver usando combustível né o veículo vai tão rápido que é bem difícil você cair aqui né nessa água aí depois temos essa parte aqui você vai ou vai por baixo né nessa parte de baixo aqui ou vai nessa parte aqui mais no meio aqui dessa casa nessa primeira casa né, a parte de cima da primeira casa no caso e depois a linha de chegada beleza mostrar aqui a parte de baixo bom, vamos lá temos aqui moedas aí eu fiz aqui uma coisa interessante né coloquei outra água também eu coloquei água acho que três vezes né é, foi aqui em cima aqui, água aqui com esse tronco claro esse aqui se você ir devagar você cai aí se cair você perde aí depois temos moeda combustível e tem essa rampa aqui que também tem outra água aqui e aqui aqui é também é bem difícil você cair só se você porque aqui vai tão rápido o veículo vai tão rápido 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 que é bem difícil você cair aqui nessa água depois tem essas moedas aí tem esse combustível e aí depois tem essa uma surpresa aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês também que é uma vamos dizer assim uma armadilha né tem uma armadilha aqui com esse veículo porque esse veículo parece que ele é móvel ele faz o movimento tem ele parado e tem ele em movimento eu achei eu coloquei ele em movimento ficou bem legal vou mostrar aqui pra vocês e depois a linha de chegada então vamos lá vamos lá vamos começar aqui vamos lá startar vamos na parte de baixo vamos na parte de baixo pra mostrar aqui pra vocês que surpresa é essa no final e a guarda ali olha aí não tô usando só tô usando turbo no caso turbo after moeda não tô usando combustível e olha lá olha só a surpresa ali aqui nesse nível 1 eu acredito que não passa né não passa de forma nenhuma o monster truck carro grande né caminhão diesel bom então vamos lá mostrei a parte de baixo vou mostrar a parte do meio agora deixa eu ir com vamos lá com o muskow né o muskow aqui tá é rápido aí vai em todo todo canto deixa eu usar logo um nitro beleza pega a moeda usa nitro vou usar saiu usando nitro aqui opa tem que tomar cuidado aqui opa beleza consegui olha aí eita eu nem vi o tempo foi tão rápido eu nem prestei atenção no tempo prestei atenção mais ali no no veículo mas eu acho que eu cheguei mais rápido do que na parte de baixo claro né também o muskow e as peças né olha lá abs é empurrão né propulsor no caso e o bush eita beleza bush de fumaça olha lá olha lá será que eu consegui fazer em primeira é mais ou menos mas não vamos tentar mais uma vez vamos lá é porque essa parte de cima aqui eu vamos lá vamos lá vamos lá aí vamos lá vai 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 aí eu acho que agora vai hein essa parte de cima eu fiz especialmente será que eu preciso fazer uma bs aí eu fiz uma bs é essa parte de cima é mais assim uma forma era pra ser só com o diesel mas eu descobri que dá pra fazer com outro veículo acredito que deve pra fazer com o rotator olha lá ele vai tão rápido olha só mas será que dá pra chegar lá chegou beleza beleza mas eu acredito é dá pra fazer com o rotator também a parte de cima então comenta aqui embaixo o que vocês acharam né dessa minha primeira pista né foi bem tranquila não tem muito mistério ó como vocês podem ver não tem muita não é aquela pista que vai muito pra cima não tem muita ladeira foi mais uma primeira pista aí bem diferenciada então comenta aqui embaixo o que vocês acharam e vamos publicar ela né deixa eu sair aqui opa deixa eu pegar as moedas e vamos publicar ela e eu vou deixar ó a pista será enviada para o servidor do jogo e poderá ser compartilhada com os outros jogadores beleza e eu vou mostrar aqui o ID pra quem quiser jogar olha lá o ID V é no caso eu acho que é O né é O 98A vou deixar aqui na descrição o ID né o link então joguem aí e vejam como é que como é que você se sai né eu vou até jogar aqui pra já deixar registrado vou jogar aqui com o carro de rali vamos deixar registrado aqui a corrida aqui no mapa o deixar o meu primeiro mapa né tem que deixar registrado aqui o criador com o carro de rali mesmo eita já fiz bateu uma batidinha ali mas tá de boa eu acho que quando vai aqui pro pra pública ele dá uma travada tá vendo ali ele dá uma é ali não foi 100% mas tá de boa dá pra você ir ou pelo meio ou por cima então a parte de baixo é mais é mais trollagem né mas foi uma pista bem bem top assim pra mim como primeira pista eu acho que tá bacana mas comenta aqui embaixo se você jogou comenta o que você achou qual veículo você achou mais fácil mais difícil eu queria fazer uma pista mais assim acessível pra todo mundo mais tranquila e foi essa que eu criei como a primeira uma primeira pista se chama Racing VG então muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e não se esquece deixa o like pra apoiar aqui os vídeos comentados hein que eu tô trazendo eu tô gostando de fazer assim os vídeos comentados inclusive como é uma primeira pista né eu criei então eu queria fazer um vídeo mais comentado beleza deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo ativa o sininho e se você tiver tem condições financeiramente se torne membro aqui do canal pra apoiar o canal financeiramente se você tiver condições e se você quiser beleza bom então muito obrigado por assistir até aqui valeu falou e até a próxima tchau 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 tchau